Agora eu quero te dar uma notícia pra você que é mulher que está aqui conosco Tantos homens estão servindo aqui nessa noite Olha, no nosso relacionamento terreno Não tem ninguém que vá representar esse noivo amado O próprio Cristo na sua vida O seu Senhor Sabe do que? Quem? Quem? O seu marido Uma vez eu perguntei, Senhor Me mostre a tua face, me mostre o teu rosto E eu fiquei chocada Porque a visão que eu tive ali naquele momento Foi o rosto do meu marido E eu comecei a estudar, podem trazer o público pra mim? Porque a palavra é muito clara e ela diz Não por ordem de valor Mas na hierarquia de posição que Deus estabeleceu A palavra diz muito claramente que Deus é o cabeça de Cristo Cristo é o cabeça do marido E o marido é o marido é o cabeça da mulher Se eu quero agradar a Cristo Não adianta o quanto eu venho à igreja Não adianta quanta oferta de dinheiro eu ponho nesse altar Não adianta o quanto eu dou bons conselhos para outras pessoas Não adianta as minhas esmolas aos pobres Para passar a Cristo O meu relacionamento passa pelo Está difícil falar isso, né? Pelo marido E é por isso que hoje nós vamos estudar algo que vai mudar a sua vida Eu fui autorizada pela pastora Mariana Então dá aí um high five na tua amiga do lado e fala É amiga Jesus te ama e teu marido também Jesus te quer Teu marido também E para agradar Jesus vai ter que agradar o marido E eu queria começar então mostrando uma foto da minha família Do meu Senhor Porque Sara chamava Abraão de Senhor Estou quase abrindo a irmandade de Sara Na nossa geração, né? Olha ali o meu Senhor Do lado esquerdo está o Isaac Do lado direito o Benjamim E ali está a face do meu Senhor Se eu quiser agradar Jesus e desagradar o marido Gente, está tudo errado É, Jezabel, ó Né? Então, agradar o marido É agradar o Senhor Vou quebrar tudo hoje, tá? Se você está aqui Seu marido não queria que você viesse Pode voltar para casa feliz Que Jesus está feliz se você voltar Está entendendo a dimensão da necessidade Da gente clarear a nossa mente? Agradar o meu Senhor É agradar o meu marido Ele, para mim É o representante de Cristo A Bíblia diz que esse mistério é tão grande É tão grande esse mistério Que diz assim Que Cristo amou a igreja A si mesmo se entregou por ela Para purificá-la Para aperfeiçoá-la Não é assim? Para apresentá-la ao Pai Sem mancha Sem mácula Sem ruga Não é assim Com Jesus A gente não vai ficando cada vez melhor? Assim Ele diz que Deve ser com o marido Com a sua esposa Por isso Hoje o culto é de mulheres A gente é que vai apanhar um pouquinho da palavra Mas Tem a parte dos homens também Né? Eu aprendi Se você pode ser um pastor muito renomado Pode ser também um profissional muito bem sucedido Me mostra a tua mulher Cadê aquela menininha Linda que o Senhor te entregou para você cuidar E para você aperfeiçoar Está mais bonita do que quando você a recebeu? Como é que está essa mulher? Está bem cuidada? Como estão os sonhos dela? Ela está aperfeiçoada? A alma dela que era tão quebradinha Talvez por orfandade Paternidade ferida Você curou essa menina? Como é que está essa mulher da meia idade? Como é que estão as realizações dela? Então gente Pode deixar que a palavra não é só para nós não É para os homens também E com um peso muito grande E eu quero aqui agradecer Ao vivo O meu Senhor Gustavo Porque eu fico cada dia mais linda, gente Eu achei até que vocês iam me aplaudir De tão linda que eu estou Responsabilidade dele Está cumprindo o papel É isso que Cristo faz com a igreja É isso que o marido tem que fazer com a esposa Né? Então esse é o meu esposo O meu Senhor, né? Eu também queria mostrar para vocês Que juntos nós fundamos uma missão Uma ONG Que atua há mais de 20 anos Em vários países Nós temos atuação em Angola Né? Vocês que nos acompanham nas redes sociais Sabem que nós acabamos de chegar Com os nossos filhos de Angola Foi uma viagem extraordinária Em lugares tão miseráveis E os nossos filhos tiveram uma visão tão positiva De tudo que eles viram Tudo que eles aprenderam Teve um momento que a gente entrou na ONG Que é parceira da Missão DT Se você oferta na Missão DT Nós apoiamos ministérios que merecem o nosso investimento Sabe aqueles heróis que estão sozinhos no campo Que você chega junto e investe neles? É isso que a Missão DT faz Tanto em Angola Na Índia E no sertão do Brasil E a gente chegou à noite Na casa que nos hospedava Dos missionários Eu falei Gustavo, vamos chamar os meninos Porque será que nós estamos traumatizando eles? Porque eram coisas assim Muito difíceis de lidar Né? E a gente vai segurando 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 Né? E a gente tinha entrado naquele dia Numa casa toda de latão De uma comunidade Que a gente está reconstruindo Nossa igreja diante do trono Doou as máquinas de tijolos Manuais Antes da energia elétrica chegar Hoje já são 3 mil tijolos Feitos por dia As casas estão sendo refeitas Um projeto autossustentável Que vai estar transformando Muitas comunidades assim na África E os meninos entraram Numa daquelas Daqueles casebres Deitaram no chão Onde eles dormem E aquilo assim Falei, vamos conversar Para ver se está tudo bem, né? E aí a gente perguntou Então, Isaac, Benjamin Como vocês se sentiram na viagem? E aí eles falaram, falaram, falaram Agora resumam em três palavras O dia de hoje O que que você viu, Benjamin? O de 13 anos Ele falou assim Eu vi felicidade Eu vi gratidão E eu vi criatividade Mamãe Lá onde a gente mora As crianças querem sempre mais Eles não tem nada Eles são felizes E qualquer coisinha Que a gente dá para eles Mãe, uma balinha Eles são tão agradecidos Mamãe, nós brincamos tanto De pedrinha De pauzinho De folhinha De pneu De parro De terra Mamãe, eles são muito criativos Enfim Foi uma viagem extraordinária E você pode ir conosco também Nas viagens de curto prazo Ok? Visite o nosso site Missão Nata Valadão Nossa mãe estoura Pela primeira vez Também vai estar dando Um testemunho Da sua pérola São nove pérolas Que nós vamos estar estudando Que a psicologia Já retrata Que vamos viver Como mulheres Ao longo da nossa vida Ouve só Cada uma dessas mulheres Ostras Vai estar falando Sobre uma pérola Ou cantando As psicólogas também Vão completar com as suas dicas Nós temos A pérola dos traumas inesperados A pérola das mudanças planejadas A pérola da vida adulta Como mulher solteira A pérola do início do casamento A pérola da chegada dos filhos A pérola da entrada dos filhos Na adolescência A pérola da saída dos filhos de casa A pérola da meia-idade A pérola da morte dos pais E a pérola da aceitação Da própria velhice Não sei qual pérola você já produziu Se o seu colar está ficando pronto Ou se você ficou presa Sem conseguir processar alguma dor Porque você precisa entender Que a pérola É a lágrima da ostra E a pérola É a cura É uma ferida cicatrizada E nós queremos que o Espírito Santo E as outras mulheres com suas histórias Vão te ajudar A sair dessa etapa Que você travou E você vai ser como a noiva de Cristo Adornada com o colar completo Amém? Também quero mostrar para vocês Que dia 9 de agosto Está chegando música nova E o Senhor profetizou essa música Ele me disse por meio de uma intercessora Da nossa igreja diante do trono Quando eu cheguei aqui Já encontrei a minha tribo Das intercessoras E uma irmã da nossa igreja Já chegou e falou Pastora Ana O Senhor me mostrou Que Ele vai te dar uma nova música Sobre o trono E aquilo é claro Eu disse amém Eu acreditei Mas eu esqueci E um ano depois Eu estava gravando Ela chegou chorando Pastora Ana Lembra dessa mensagem Essa é a primeira música O céu desceu Durante a gravação Você precisa de um relance Você precisa viver Um pouquinho da glória Que cerca o trono de Deus Então faça o pre-save Dia 9 de agosto Você vai ser notificada Você já salva Essa música no seu Spotify Se você fizer o pre-save Vai direto para a sua playlist de favoritos E realmente é algo que o Senhor Já anunciava Que ia fazer E por último Eu estou aqui com o nosso livro O caminho da felicidade Não está longe de você E a editora Vida Disse que foi uma venda Tão surpreendente Que nós estamos sem exemplares Eles já estão mandando fazer Tamanha busca Não saiam correndo lá para a livraria não Mas a gente só tem 24 livros E você também já pode fazer O seu pedido na Amazon Para ter o seu e-book Porque eu acho que depois Da ministração de hoje Você vai querer ter esse manual Porque você quer agradar o Senhor E você quer então Aprender a ser feliz Com aquele que representa Jesus Na sua vida Que é o seu marido Amém? Deus abençoa então Adquira o livro E você vai ser muito abençoado A pastora Mariana está lembrando Que a gente tem Esses 24 livrinhos Ah é? Vocês já tinham comprado um pouquinho? Essa igreja Ela está à frente Já tem um estoque maior Do que os 24 Que eu trouxe Palmas gente Para essa Mariana Valadão Essa mulher Vente do seu tempo Que bom ouvir isso Obrigada Então vamos lá Preparadas? Respira bem fundo Aí no seu lugar Vai lá Respira Ah meu Deus Obrigado Porque Pois é Respira fundo Porque vai precisar Gente Salão Mariana contou aqui Que foi fazer a unha hoje A manicure Ela convidou Ou por ela Já está aqui na igreja Eu estava no salão Fazendo a manutenção Do meu cabelo E ouvindo a conversa De salão Quem aqui sabe Do que eu estou falando E uma mulher Falando com a outra Contando a história Como que ela já estava Preparada para divorciar Já tinha oito meses Que ela tinha saído Da casa dela Já tinha imigrado Para os Estados Unidos O marido aqui no Brasil E ela começou a falar Bastante mal dele E começou a falar 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 E as outras Eu sei bem o que é isso A outra já era divorciada Já estava Acho que no terceiro relacionamento E eu já conheço A história dela Uma história muito sofrida Todas crentes Tá A outra lá Do outro lado Fazendo a unha E concordando também E ó Metendo a ripa no marido Nisso eu falei Senhor amado O que eu faço Nesse lugar Meu discurso Vai totalmente Contra tudo Que elas estão falando E hoje em dia A gente tem que ser quase que Politicamente correto Às vezes não dá Tem que tomar muito cuidado Eu falei Senhor me dá estratégia Me dá sabedoria Comecei a orar ali No meu lugar quietinho Eu falei assim Gente Sabe que eu escrevi um livro Com o meu marido Eu fiz uma pesquisa Um estudo Tão revolucionário E elas sabem Que eu sou pastora Pra gente fez até Um retiro de mulheres Lá na nossa igreja E foi um estudo Um ensino Mais transformador Que eu já vi Na minha vida Desde que eu conheci A David Tyrus Há 12 anos atrás Foi aquele marco Que eu trouxe pro Brasil E agora esse estudo Que eu também estou Trazendo pro Brasil E ampliei Vocês querem conhecer elas? Claro Ana Claro Claro Comecei a contar Falei assim Olha Em vez de eu falar Do meu livro Eu vou falar Do seu marido Só pelo que você Me contou aí Eu vou descrever Seu marido pra você Ah pode falar mesmo Aí eu comecei a contar Comecei a contar Olha Pelo que você contou Seu marido é assim Assim, assim, assim Seu marido é assim Assim, assim Você é assim, assim, assim Um pouquinho do que você Me contou Vou contar sua história De casamento Contei tudo pra ela O Espírito Santo E o conhecimento Aí Ela Gente, ela começou a murchar Ela começou a murchar Começou a murchar As outras Uau Nossa, o meu também era assim E não sei o que Não sei o que Mariana Pra pastora do seu campo Oi Ana Naquele dia Eu voltei pra casa Eu coloquei a minha aliança De volta no dedo Pode aplaudir o Senhor Eu quero te dar essa chave A chave A chave que vai fazer você Mudar a sua vida E a vida desse homem E a vida dos seus filhos Vai mudar o seu futuro Se você já é bem casada Como eu Vai ficar melhor ainda Você vai ser mais feliz Amiga Ele vai ser mais feliz Eu quero dizer pra vocês Que o meu marido Nosso casamento Sempre foi bom Mas Outro dia Ele tava dando um testemunho Na igreja E ele falou Que ele pegou Um dos diários dele Ele tem mais de 20 anos De devocional Todo dia Imagina o que é um homem Vocês vão saber O que ele é Gente Ele pegou Um daqueles livros Aquele caderno de oração Ele começou a ler E ele viu Ele falou na igreja Ele falou assim Que todas as orações Por muito tempo Eram Senhor tenha misericórdia de mim Senhor As minhas lágrimas Têm sido o meu alimento E ele contou Que teve uma virada Na vida dele Que De repente Ele conta No caderno de oração Do ano tal Teve uma virada Na vida dele E ele começou A escrever Todas as manhãs Obrigada Senhor Esse é o dia Que o Senhor fez E ele começou a contar Como que aquela melancolia Foi embora Da vida dele Eu Gente Pra mim Eu ganhei um prêmio Naquele dia Eu ganhei um prêmio Naquele dia Eu falei Senhor Não tem sido fácil Mas eu estou entendendo Que eu estou fazendo A coisa certa Há um preço Meninas Mas a sua felicidade Só está Onde a graça A bênção E o favor de Deus Te alcança A sua felicidade A sua felicidade Não está fora Da vontade Do Senhor Estudando Os tipos De homens Que Deus criou E os tipos De mulher Que os complementam Eu entendi Que assim como Aquele livro As cinco linguagens Do amor Não sei se vocês conhecem Falam dos tipos Falam das linguagens Que cada um entende Às vezes você fala A A pessoa entende Z No casamento Então você fala Uma coisa O marido Entende outra Por quê? Porque são Perfis diferentes Esse é o melhor Estudo de perfil No casamento Que eu realmente Acredito Que vai virar Uma chave Para você A palavra Diz O Benjamin Meu filho De treze anos Também outro dia Estava fazendo A devocional dele Porque ele também É bem parecidinho Com o pai E virou Levantou o rostinho E falou Mamãe você já viu Isso aqui? Está escrito Não foi o homem Feito para a mulher Mas a mulher Foi feita para o homem Mamãe Pegou? Deus fez o seu marido E então ele pensou Em você Para ser A metade perfeita Tem muita gente Falando Eu sou inteira Gente tudo bem Mas entenda o que Eu estou falando aqui Foi o próprio Deus Em Gênesis No capítulo 2 Verso 18 Que olhou tudo O que ele tinha criado Ele disse Isso é bom Isso é bom Isso é bom O que ele olhou E falou Isso não é bom O que? Não é bom Que o homem Esteja só Fala o nome Do teu marido Aí O? Então você vai Falar igual a Deus Não é bom Que o Gustavo Esteja só Farliei Uma companheira Então você põe Seu nome Farliei A Ana Que lhe seja Idônea Ou seja Que lhe seja Semelhante Que o complete Deus fez você Para ele E o segredo Da sua virada Da sua chave Da sua felicidade É entender que você É o encaixe Perfeito Em todos os sentidos Você é o encaixe Perfeito Para que ele Consiga Virar Para que ele Consiga Ser tudo Que Deus Planejou E você Assim Será Também Nós somos Aqui Completo Que faltava Que ajuda E isso Não nos Diminui Quando o senhor Ali em Gênesis Diz Falei Uma Auxiliadora A palavra No original Hebraico É o Ezer Ezer É a mesma Palavra Para o próprio Deus Você acha Que Deus Se diminui De alguma forma Quando ele Ajuda Ebenezer Até aqui Me Ajudou O senhor Em tantas outras Passagens da bíblia Nós vemos Ezer O senhor É o meu Ajudador O senhor É o meu Consolador O senhor É o meu Auxiliador O senhor É o meu Socorro Nós somos Comparadas A esse Papel De Deus Na vida Do homem A quem Nós completamos Então não é uma Questão De valor Ou de dignidade Servir Aos olhos De Deus Tem um valor Que é diferente Dos homens Se você já casou Quanto antes Você compreender O tipo Do seu marido E você decidir Se adaptar A ele Mais rapidamente Você vai encontrar O caminho Da sua sonhada Felicidade E se você ainda É solteira Eu recomendo O autoconhecimento Para entender Que tipo de mulher Você é E então Olhar para os candidatos Com outro filtro A minha mãe Nossa mãe Né Mari Conta uma piada Inesquecível Vou Gente Eu vou Como diz aqui Baixar as calças Para vocês Amigas Porque mamãe Estava no banheiro Lá A gente ama Tomar banho Junta Conversar Junta Fazendo hidratação Cuidando da pele Conversando E a mamãe Ó Vou te contar Essa piada Ainda era solteira A menina Chegou para a mãe Mãe Mas ele é maravilhoso Mãe Ele é perfeito Mãe Meu príncipe Não sei o que Aí a mãe falou Abre o olho Fala para a irmã Solteira aí Do teu lado Tem uma solteira Perto de você Ó Abre o olho Abre o olho Aí a menina Casou Voltou para a mãe Um dia Mãe Meu marido Fala para a tua amiga Casada Do teu lado Fecha o olho Fecha o olho Então a solteira Abre o olho Se conhecer É escolher melhor Ou deixar-se ser escolhida Fazendo a pergunta Será que esse tipo de homem É o que eu quero completar Serei a melhor companheira Para ele Que tipo de mulher eu sou Para que se torne mais fácil Me colocar debaixo Da liderança dele Porque você vai escolher O seu cabeça Você vai escolher O seu senhor Você vai escolher O seu líder Se for uma liderança Medíocre Menina Você vai ter que abaixar Muito Mas se você Escolher bem Ver potencial Você vai levantar Esse homem Edificar esse homem De tal forma Que a liderança dele Vai fazer você voar Ainda vai sobrar espaço Vai ter muito teto Porque você vai saber Ser a sábia Que edifica O seu lar Que edifica O seu marido Então Está entendendo Estou falando para mulheres bíblicas Aqui nessa noite Amém É contra a mão do mundo Mas olha Esse manual aqui Tem milhares de anos E está comprovado Viu Então gente Os homens também Eu ensino meus filhos Abre o olho Que tipo de mulher você quer Para te completar E eles já sabem Eles já me dão a resposta deles Vamos lá então O primeiro tipo de homem Que nós vamos estudar É o homem comandante Presta atenção Já tem mulher rindo aí São só três A gente não vai virar vigília não Mas o homem comandante Deseja chegar em casa Todos os dias Encontrar a sua esposa Sempre ali Pronta para servi-lo Ele é um homem forte Que pode até parecer rude Na superfície Mas tem um bom coração Sua mulher Precisa aprender A não se ofender facilmente Enquanto muitos se esquivam O homem comandante É um líder nato Não teme a responsabilidade De estar à frente De muitas pessoas E dizer o que elas devem fazer Ele não se importa Tanto com a oposição E o aborrecimento E a opinião das pessoas Vai comandar Grandes instituições Pode ser um excelente político Ocupar altas posições Na sociedade Ou ser até um honrado militar Cunhado Ei Ele está disposto A grandes sacrifícios Pelo bem maior Do número grande De pessoas Mas mesmo que tire Dos seus próprios bens Para pagar a cirurgia Do peito da irmã Mesmo que ele Tire dos seus próprios bens Para garantir Que seus funcionários Recebam seus salários Durante uma pandemia O homem comandante Geralmente Se sacrifica Mas dá a volta por cima Se for um homem espiritual Ou mesmo Um não crente Maduro Pegou? Não tem que ser crente Para ser um homem bom não Mesmo sendo um homem Maduro Não crente Ele vai servir A sua comunidade Com altruísmo E vai ajudar Muitas pessoas Mas Se for carnal E egoísta Seus subordinados No trabalho E principalmente A sua esposa E os seus filhos Vão sofrer Com a sua rispidez Que pode chegar A violência E aqui Eu abro parênteses Que nenhuma mulher Deve apanhar A gente Procura ajuda Mas Não fica com raiva De mim Do que eu vou falar Aqui não Geralmente Ele não é Um homem mal Nem cruel Geralmente Na maioria Dos casos Ele apenas Tem a expectativa De ser honrado E obedecido E reage mal Quando não recebe Esse respeito Lá onde eu moro Nos Estados Unidos O que tem de caso De mulher Provocando o marido Para ele Ficar tão irado Até dar um tapa nela Só para ela Deportá-lo E ganhar um green card Gente As mulheres hoje Nós não estamos Muito fáceis não Então presta atenção Ser casada Com um homem comandante É desafiador Assim como todos Os outros tipos Mas você Pode ser a mulher Sábia Para edificar Esse lar E ser muito Feliz O comandante Geralmente se casa Com uma mulher Bonita Sim A sua esposa É um troféu Que ele Orgulhosamente Exibe Desfilando Ao seu lado Você tem uma amiga Bonitona Casada com o comandante? Eu tenho várias Se ela for sábia Vai se assentar Gloriosamente No trono Ao seu lado No segundo lugar Ele parece ser Quase autossuficiente Mas se ela conquistar A rainha Esther Apelo Sem desafiar Para sua autoridade Como Esther Ela serve Dois banquetes Ela se veste Bem bonita Tenho certeza Sensual Sabe agradar O marido Ali na intimidade Para depois Fazer um pedido Delicado E o que é que ele fala? O reino é seu Minha querida Esther Olha Ele não tira o lixo Nem participa Das tarefas domésticas Instintivamente Não é Do instinto Do seu marido Ficar olhando Os meninos Para você A sua natureza É de ser servido Mas fora de casa Ele trabalha duro E normalmente Ele é um bom provedor Para que a sua esposa Nem precise trabalhar fora E é bem provável Que se tiver condições Ele pague Para que ela tenha Suas ajudantes Se for honrado Por sua mulher e filhos Ele se tornará Um homem protetor E que sempre dá O melhor Para os seus amados Mesmo se o seu marido Não tiver alcançado Grande prosperidade Financeira Ou não ocupar Uma posição de autoridade No trabalho dele Lembre-se De fazê-los sentir Que o seu lar É o seu reino Você é a sua rainha adorada E juntos Vocês vão viver Muito felizes No seu castelo O comandante gosta De falar dos seus planos Das suas conquistas Mas se ele tiver Deixado a esposa E fracassado No casamento Geralmente Perdendo o seu reino Particular Ele se torna Um cara insuportável Que até aumenta As histórias Das suas conquistas Se não tiver atingido Seus alvos financeiros Pode ser também Que ele Se torne realmente Aquele que Conta um conto E aumenta Um ponto O homem comandante É objetivo Não é muito emotivo Não tem paciência Com gente melindrosa Precisa que a sua esposa O ajude A se lembrar Das necessidades Das pessoas Ele não gosta muito De visitar doentes Ou aqueles Que estão prestes A morrer Mas conte com Esse grande líder Quando a pressão Aumentar Quando as circunstâncias Exigirem Que até mesmo Princípios e regras Sejam mudados Para beneficiar O maior número De pessoas Ainda que isso Signifique Passar por cima De alguém Causar ao dor Em algumas pessoas No caminho Da execução Da tarefa Se estiver envolvido No ministério eclesiástico Você já entendeu Que ele não é Muito pastoral Mas sob a sua liderança Instituições Podem se tornar Um grande império Por causa Das suas grandes conquistas O comandante Geralmente vai ser Um homem Envejado Lembre-se Que o exemplo Bíblico Para a sua esposa É a rainha Esther Para estar no palácio Ela abdicou De outras liberdades E possibilidades De vida E se dedicou A estar bela Pronta E disponível Para o rei Assuero Quando Ele a chamasse A mulher rainha Não vai viver Os seus próprios sonhos O seu projeto De vida E ela vai ser Muito feliz É se dedicar A cuidar Do marido Para que Ele Alcance As suas Grandes realizações Se permanecer Ao lado Dele Esta rainha Vai ser iluminada Pelos holofotes Da cerimônia Pública Quando ele For condecorado E vai desfrutar Das recompensas E reconhecimentos Advindos das conquistas Do esposo O ditado popular Mais conhecido Sobre esse casal É Atrás De um grande homem Existe Uma grande Mulher O homem comandante Reflete a imagem E semelhança De Deus Como um rei Soberano Pensa assim Quando você olhar Para o seu marido Agora Ele reflete A imagem E semelhança De Deus Como rei Soberano As palavras Chave Para você Pega aí Rainha Pega aí Esté Deixa eu ver Quem se identificou Como uma rainha Precisa se posicionar Como rainha Então vai lá Pega aí As palavras Chave Para você Mudar sua vida São Servir Honrar E obedecer Vamos repetir Servir Honrar E obedecer Eu conheço Uma rainha Que para Pisar no calo Do marido Ela Inconscientemente Ela fala Exatamente isso Ela conversava Comigo Ela disse assim Eu me lembro O dia Que eu decidi Eu faço tudo Pelos meus filhos Mas eu não faço Mais nada Por ele E conversando Com esse Rei Com esse comandante Aconselhamento De casal Ele A reclamaçãozinha Dele Gente Às vezes não é coisa Muito grande Que destrói o casamento Ele fala Ela não faz Nem um ovinho Para mim Então se você Quer ser feliz E quer fazer E quer fazer esse homem Feliz Quais são as palavras Chaves Para a mulher Rainha Servir Honrar E obedecer Não vai ser difícil Para você Porque a graça A gente conhece Deus te abençoe No seu papel Como esposa Como mãe Como rainha Do lar Gente Vamos para o segundo tipo O homem Visionário O homem visionário É bem possível Que algumas pessoas Aqui Se identificaram Como rainhas Identificaram o marido Como O rei O comandante Mas agora Quando eu começar A falar do visionário Da esposa dele Você também vai se identificar Por quê? Porque todo homem Tem uma mescla Dos tipos Se fôssemos Totalmente um tipo Seria uma caricatura Ninguém é 100% comandante Ninguém é 100% rainha É sempre Uma mescla De perfis Então Preste atenção Porque você pode Se identificar De novo E aí você vai dizer Qual é a prioridade No seu relacionamento E vai saber Se posicionar E edificar esse marido Esse lar E ser feliz Olha O homem visionário Reflete a natureza De Deus Na pessoa Do Espírito Santo E todos os profetas Os verdadeiros Ou os falsos Todos os sonhadores Que transformam o mundo Certamente São esse tipo De homem Eles são cheios De ideais Podem ser daqueles Que não se conformam Com uma injustiça Ficam indignados São ativistas À frente De uma causa social São os cientistas Em busca de uma vacina São os inventores Os que são capazes De se dedicarem Incansavelmente A uma iniciativa Que promete Revolucionar a vida Das pessoas E mudar o mundo Se gostar de teologia O visionário Vai questionar temas Que não chamam A atenção de todos Como Será que devemos Comemorar o Natal Porque Jesus não nasceu Dia 25 de dezembro Jesus morreu Na quarta Ou na sexta-feira Para ele O tema Em que está focado É muito importante Ele é o tipo Que gosta De confronto E quer mudar As coisas Mesmo assim A maioria dos visionários Não age na prática Só fica Reclamando De tudo Que está ao redor Daquilo que deveria Ser diferente Muitos também São artistas E precisam Usar a música Os dons de comunicação Para fazer as pessoas Saberem do seu ideal Muitas pessoas Vão segui-lo Admirá-lo Vão investir Na visão dele E até mesmo Deixar tudo Para irem com ele Sob a sua liderança Tão inspiradora Vocês estão identificando Alguém aí? O visionário É um empreendedor E ele assume riscos Facilmente Não espere Que fique no mesmo emprego De oito às dezoito Ou que more na mesma casa Por trinta anos Ele sempre está inquieto Inovando Investindo na nova moda De negócios Provavelmente vai se mudar De cidade Até de país Algumas vezes na vida Ele pode se deslocar Para um novo território Em busca de um sonho Sem saber exatamente O que espera Nem como vai sustentar A família Geralmente a esposa De um homem visionário Vai ser ou muito rica Ou muito pobre Porque as suas iniciativas Podem dar muito certo Ou muito errado Mas mesmo se for Como o Thomas Edison Que tentou mil vezes Até finalmente inventar A lâmpada elétrica Lembre-se que esse homem Independente do seu sucesso Financeiro Tem grandeza dentro de si Você é casada Com um grande homem Se essa mulher Permanecer ao lado dele Enquanto ele tenta Se ela estiver lá Quando ele realmente conseguir Ela vai ser a primeira pessoa A acender a lâmpada elétrica Que vai revolucionar o mundo Na cerimônia pública De honra ao grande visionário Se estiver à frente De uma igreja Esse pastor Profeta Vai incrementar A programação Que vai ser sempre variada Criativa Inovadora E nunca estagnada Na mesmice Não é cunhado Geralmente Quem reclama do visionário Não é a mulher dele Gente Eu nunca ouvi A mulher de um visionário Reclamar Sabe quem é que reclama Do homem visionário A sogra Isso mesmo Está aqui certamente Ou uma esposa de visionário Ou uma sogra de visionário Ela fala O que esse louco Está fazendo Levando a minha filha Os meus netinhos Para esse lugar Um dos conselhos Para a mulher dele É Pare de ouvir A sua mãe As vozes ao redor Que não compreendem A natureza dele Para encontrar A felicidade Na vida a dois Ao lado de um homem visionário Eu chamo A Mariana Eu chamo essa mulher De Elástica Quem aqui tem Uma amiga elástica Ou é uma mulher elástica Ela tem que estar disposta A ser flexível A mudar de realidade Rapidamente A aprender a gostar De aventuras Haja o que houver Vem o que vier E por onde quer que for Ser a companheira Apoiadora Desse grande homem Mesmo se ele compartilhar O próximo sonho Maluco É melhor que ela ouça Vibre Uau meu bem Que ideia Fantástica Vá para o secreto Dobre os joelhos Clame pela misericórdia De Deus Mas Não jogue um balde De água fria nele Porque ele precisa Do seu encorajamento Ele é propenso A melancolia Sua esposa precisa Ter uma visão Positiva da vida E ser a sua maior Fã e torcedora Se ela conquistar Esse lugar No coração dele Um dia ela vai se tornar O seu GPS E ele vai consultá-la Mas primeiro Seja aquela Que está sempre Disposta A vibrar Pois ele vai precisar Também Que ela seja Econômica Uma mulher Que não gaste Muito É bem provável Que as suas Economias Toda poupança Todo o dinheiro Algum alimento Que quebrou Aquele jarro E mostrou Para ele Que ao longo De todos Aqueles anos Ela sempre tirava Um pouco Da comida Do valor Que ia ser gasto No supermercado E guardava E disse E disse para ele Nós temos recursos Para viver Dois anos Sem que você Trabalhe E finalmente Escreva O seu livro Ela disse Eu acredito Em você E ele se tornou Um dos maiores Autores best seller Nos Estados Unidos E no mundo Vamos aplaudir A Mulher Elástico Existe um livro Maravilhoso Que foi a base Desse estudo Que eu ampliei Escrito por Debbie Pearl Ela chama Se Debbie A Debbie Titus É Debbie Essa é a Debbie Eu falei Gente tem um mistério Nesse nome E ela conta De um casal Recém casado Que saiu para a lua de mel Dos sonhos E aqui também Eu te deixo uma chave Como foi a sua lua de mel Como foi o seu posicionamento A sua atitude Para com o seu marido Durante a lua de mel Esse casal Decidiu viver Uma aventura De bicicleta Gente Com o mínimo Planejamento De lugares Para pousar Um mapa E uma rota Que apontava Para onde queriam chegar E logo no primeiro dia Eles se desentenderam Porque a esposa Percebeu Que estavam indo Na direção Errada Ele não dava O braço a torcer Pois para esse homem É muito importante Estar certo Se houve algum desvio No caminho A culpa foi Da falta de sinalização Ou algum problema Na estrada Mas dele não O que que ela Podia fazer A jovem esposa Desgostosa Da forma Como estavam Se relacionando Ponderou Em como esse Poderia se tornar O padrão Do resto De suas vidas E enquanto meditava No assunto Ocorreu a ela Que era muito importante Deixar que ele Estivesse no controle E que realmente Não importava Qual caminho Tomassem Eles haviam iniciado Essa viagem Para estarem Juntos E não para chegarem A algum lugar Específico Para a mulher Elástico É essencial Aprender a desfrutar Da viagem Da vida Qualquer que seja A estrada E a direção O visionário Pode levar Assuntos Muito a sério A sua esposa Precisa ser Equilibrada Para não deixar Que pequenas coisas Se tornem Fora de proporção Ela não deve Falar mal Dos outros Para ele Especialmente Da sua parentela Porque é possível Que devido Ao seu forte Senso de justiça E para proteger A sua esposa Ele chegue ao ponto De cortar o relacionamento Com essas pessoas O visionário Pode provocar Uma divisão Na igreja local Para defender Uma perspectiva Teológica Ou moral Que a sua esposa Seja pacificadora Que impede Que ele comece Uma guerra O visionário Vai ajudar Nas tarefas Da casa Pode tirar O lixo Para fora Mas nem sempre Vai se lembrar De fazer isso Gente Se fizer Pode ser Que se distraia Enquanto pensa Numa forma De inventar Uma lixeira elétrica Que se mova Sozinha Ou alguma outra Ideia criativa Para solucionar Os problemas Do dia a dia Da sua esposa No lar Pode ser Que comece algo Para no meio Do caminho Porque ele é distraído Ele é realmente Muito criativo Então não brigue com ele Não ache ruim com ele O foco dele Simplesmente mudou de lugar Ele é sinônimo De foco Intensidade E movimento Esse homem Esse homem Não é naturalmente Um consolador Ele é quem precisa Do seu afago Ela vai precisar Engolir o choro Colocar os ombros Para trás E erguer a cabeça E não se ofender facilmente Não com ele Mas com a vida E ser cheia De alegria Para dar o esteio Que ele precisa Ela não vai necessariamente Viver também Os seus próprios sonhos Assim como a rainha Ela não vai viver Os sonhos pessoais Mas vai viver Os sonhos Do marido Se for esposa De pastor Ela precisa Assumir o ministério Ao lado Dele O ditado Desse casal Não é Por trás De um grande homem Qual é? Ao lado De um grande homem Existe Uma grande Mulher Um exemplo bíblico Da mulher Elástico É Zípora Esposa de Moisés Quem se lembra dela? Um homem visionário Ele Era um imigrante Que se mudou Para a terra dela Depois de ter arrumado Confusão Por sua indignação Contra a injustiça No Egito Por um tempo Ela teve que morar Com os filhos Na casa dos pais Enquanto seu marido Saiu para uma missão Impossível Depois ela foi até ele No deserto E o acompanhou Na peregrinação Rumo a terra prometida Zípora Teve uma flexibilidade Admirável Mas por permanecer Ao lado de seu Homem visionário O viu alcançar As honras E as responsabilidades De um homem Seguido por uma multidão Que libertou escravos Destruiu a opressão Transformou a história De uma nação inteira Moisés se tornou Um dos líderes Mais respeitados De toda a humanidade Com uma fama Que ultrapassa As gerações A honra de Zípora É ter o seu nome Ao lado dele Afinal ela sempre Será conhecida Como Zípora Esposa De Moisés O homem visionário Reflete a imagem De Deus Profeta E criador E criador Quem aqui é mulher Elástico Recebe aí as suas chaves Agora Vamos ler as palavras Chaves Para mulher Elástico São Seguir Encorajar E apoiar E apoiar O seu marido Já manda mensagem De texto Amiga Descobri a cura Para o teu relacionamento Conjugal Seguir Encorajar E apoiar O seu marido O conselho Para o visionário É Escute mais A sua Esposa Vamos aplaudir As mulheres Elástico Que a gente Conhece Vamos para o último Tipo Quem está aqui Comigo Quem já descobriu O tipo de homem Que tem Ou que quer ter Quem ainda Não descobriu Vai descobrir agora Deixa eu perguntar Quem ainda não Identificou O marido Como top Primeiro Tipo Vou falar Para vocês agora A maioria Dos homens No planeta Terra São Prioritariamente Homens Estáveis Deus não chamou Muitos para serem Líderes Deus não chamou Muitos Para serem Visionários Mas Deus Realmente Fez tudo Perfeito E muitas Das passagens Da Bíblia Se aplicam Também Nessa ordem As vezes Você lê um texto Que você Lê lá Por exemplo A mulher Deve Obedecer O seu marido E você é Casada com Um homem Que não Tem essa Linguagem Que não Entende Isso Como uma Forma De ser Amado É claro Que nenhum Homem Quer que a Sua autoridade Seja desafiada Mas eu quero Que você Entenda Que até Nas ordens Bíblicas Para a Mulher Você vai Poder Aplicar De acordo Com o Perfil Do seu Marido E você E você Perceber A virada De chave No seu Casamento O homem Estável É o meu Marido Se o Visionário É aquele Que começa As brigas O comandante É o que vai Liderar as Tropas Na guerra Quem são Os soldados? A maioria Dos homens Tem o perfil Estável E o senhor Estável É quem Compõe o Numeroso Exército Que se Alista Que vai A luta E sacrifica Sua própria Vida Se for Preciso Ele é Fiel Leal Trabalha Honestamente Para sustentar A sua Família Geralmente Na mesma Profissão Por décadas Por ser Previsível E confiável Todos Podem Contar Com esse Homem Que é Apreciado Na comunidade Como alguém Que está Sempre pronto Para servir Que vocês estão Rindo, gente Está Identificando Aí De todos Os tipos O estável É o que mais Se parece Com Jesus Pode Aplaudir Eles são Lindos Que zum 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 É esse Gente Jesus Afirmou Ter vindo Não para Ser servido Mas para Servir E dar A vida Em resgate De muitos Por isso Mesmo Senhor Estável É muitas Vezes Menosprezado E considerado Como fraco Mas a sua Força Está no seu Caráter Íntegro E honesto Totalmente Confiável Ele é um Homem Manso E humilde De coração Não gosta De confrontos Não vai Dividir A igreja Releva A hipocrisia Das pessoas Para manter A paz A sua esposa Precisa Perceber O valor Desse homem Bom E como ele Não se Autopromove Ela deve Ser o marketing Que ele Precisa Contando Para todos O quão Maravilhoso Ele é Como ele Executa O seu trabalho Com excelência Se tiver Se tiver Uma esposa Que o Admire Esse Homem Estável Vai alcançar O respeito De toda A comunidade A mulher Do homem Estável Não precisa Lutar Não precisa Aprender A fazer Um apelo Gente Ele está Sempre pronto Para ouvi-la Atender A todas As suas Vontades Assim como Ele Não muda De emprego E dorme Na mesma cama Por 30 40 Anos Meninas Esse é o tipo De homem Que não vai Trocar De esposa Ele Segue O conselho Bíblico E se Alegra Com a mulher Da sua Mocidade Geralmente Deixa eu tirar A sandália Que vou tacar Numa agora Quem se Divorcia Não é o Homem estável A mulher É quem O abandona Mais tarde Quando ela Finalmente Amadurecer E apreciar A paz A estabilidade Que ela Tinha E procurar Um senhor Estável Sinto muito Dificilmente Vai encontrar Algum disponível Esse tipo De homem É tão Precioso Que não Fica muito No mercado Quando a mulher Do senhor Estável Conversa Com as suas Amigas Todas Se impressionam A mulher Elástico Casada Com o senhor Visionário Se admira Por ela Ter um marido Tão equilibrado A rainha Do senhor Comandante Não entende Como ela Pode ter Tanto tempo Livre E disponível Para fazer Tantas coisas Ainda assim Se a sua esposa Tiver aquela Impaciência Romântica Dentro de si Vai ter dificuldade De reconhecer O valor Desse marido Ela geralmente É mais acelerada Gente E ela o julga Como um homem Mole Devagar Lento Para tomar Decisões E pode Chamá-lo De nomes Assim Desrespeitosos O que vocês Estão rindo Gente Palmas Palmas Para a esposa Dos homens Estáveis Elas são A mil Por hora Gente Ela queria Que ele Se posicionasse Que parasse De deixar Que as pessoas O usem Que abusem Da sua bondade Ela queria Até que ele Mandasse Mais nela E lhe Dissesse O que fazer Assim Diminuiria O peso Que ela Carrega De ter Que tomar As decisões Sozinha Mas na verdade Esse homem É como Um navio Que se move Lenta Mas poderosamente Ele É como As correntes Em águas Profundas Que não São vistas Na superfície Ele não Se precipita Possivelmente Fala pouco Mas quando Abre a boca É melhor Dar ouvidos Porque ele É um poço Fundo De sabedoria Muitas vezes A falta De iniciativa E a precaução Desse homem Estável Pode ser Considerada Como falta De espiritualidade E aí Está um dos Maiores Perigos Luz vermelha Pã 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 Alarme No casamento De uma mulher Cristã Com um homem Estável Ela quer Que ele Demonstre A sua paixão Por Deus Exteriormente Que se envolva Na liderança Da igreja Muitas vezes Ela é quem O empurra Para as atividades E até Quem dita O que ele deve Falar E o que deve Fazer Um dia Um dia Nós tivemos Uma reunião Online Com uma série De pessoas Da nossa igreja O Gustavo Chamou testemunhas Para participar Daquela reunião Tão complicada E ali estava Aquele homem E a esposa dele Escondida Todos viam Pela câmera Que ela estava Atrás da cadeira Do marido E ela Sussurrava Literalmente Todas as frases Para que ele Repetisse Queridas Aí está Um dos maiores Perigos Mesmo que Ela diga Papai É quem vai Orar agora Ainda que Ela pense Que o está Empurrando Para assumir O lugar De liderança Que ela acha Que ele não Ocupa Ela logo O depõe Pois ao final Completa A oração dele E está sempre Insatisfeita Com o jeito Ou com o conteúdo Do que ele fez Ela não se compraz Nem com a vaga De estacionamento Que ele escolhe O caminho Que ele faz Até chegar Ao destino Ela está Sempre achando Que sabe mais Do que ele E enquanto Ela tiver Que sustentar O envolvimento Desse homem Na igreja Ou em outras Atividades Na sociedade Esse fardo Vai ser pesado Demais Para ela Ela não foi Feita para isso Se parar Com essa fixação Em vê-lo Liderando logo A seu tempo O próprio Senhor O convencerá Aquele que chama É quem sustenta Você quer chamar E sustentar O seu marido? Se ela Esperar Esperar O tempo dele Enfim Vai desfrutar Da decisão Firme Porque quando Ele decide É algo Permanente A falta De expressão Externa Do homem Estável Com as coisas De Deus Não significa Maior Ou menor Espiritualidade A sua mulher É a que corre O maior risco De ser influenciada Pelo espírito De Jezabel Dá um outro dia De estudo Né gente? Ao longo dos anos Praticando Um estilo de vida De desgosto E descontentamento Essa mulher Pode se tornar Cada vez mais Amarga E insuportável O problema É que não terá Ninguém ao seu lado Para apoiá-la Em suas queixas Quando olham Para a mulher Elástica Muitos a consideram Uma santa Quase uma mártir Que tolera Com paz e riso As dificuldades Que o senhor visionário Faz que a sua família Atravesse Em busca dos seus Ideais malucos Né? Mas a rainha Esposa do senhor Comandante É admirada Pela paciência Dedicação Quase exclusiva Para servir um homem Que demanda Tanto dela O que dizer Da mulher De um homem estável É casada Com o mais doce O mais amoroso Respeitador Que nunca Fala mais alto Que se emociona E até lacrimeja Quando o assunto Toca o coração Quem já viu o marido Encher os olhos D'água aqui? Coisa linda Ele provê Cuida Protege Não demanda Serve E ainda assim Ela nunca está Satisfeita Nem os seus filhos Apoiarão Uma mãe Que reclama De um pai Tão presente Amoroso E quanto mais Ela falar mal dele Tentando justificar A sua angústia Mais os filhos A rejeitarão Se assumir Esse papel De mulher Richosa Briguenta Crítica Insatisfeita O seu marido Vai ser um homem Miserável Infeliz Mas ainda assim O senhor estável Não a abandonará Ele vai se retirar Cada vez mais Para o seu próprio mundo Calado Distante Emocionalmente Afastado dela Ao invés de desfrutarem Da felicidade Que uma mulher Sábia Teria construído Num ambiente Desse lá Afinal O que falta Ao seu senhor estável Não é mais iniciativa Nem posicionamento O que falta A muitos homens estáveis É uma mulher Sábia Que o edifique Que acredite Que faça com que Ele acredite Em si mesmo E alcance O respeito De todos Ao redor Enfim Ele se tornará O respeitado Marido Da mulher Virtuosa De provérbios 31 Ali está O seu capítulo Ali está A sua descrição Mulher A promessa O fruto O resultado De uma esposa Que só faz bem E não mal Ao seu esposo Cujo coração Confia Inteiramente Nela O seu marido É respeitado Na porta Da cidade Onde toma Assento Entre as autoridades Da terra Talvez você Esteja se perguntando Qual o nome Da mulher Do senhor Estável Eu a chamo Eu me chamo De mulher Águia Afinal Na nossa Descrição De provérbios 31 Nós somos Reveladas Como essa mulher Que voa alto Nós somos Dinâmicas Cheias de disposição Trabalhamos fora Trazemos provisão Para o nosso lar Com nosso empreendedorismo Iniciativas Nós garantimos Que o nosso esposo E os nossos filhos Estarão bem vestidos Cobertos Aquecidos Nos tempos de frio De dificuldades Ela adorna a sua casa Com o que há de melhor Mesmo sendo tão ativa Conquistadora lá fora Consegue administrar o tempo Preparar tudo Para que a casa Também esteja em ordem E todos bem supridos Seu esposo É o seu lugar de descanso Onde ela não se sente Ameaçada Cobrada Incompreendida Pelo contrário Ele não se sente Ameaçado Pelos diplomas dela Pelas conquistas E até mesmo Precisa que ela Se realize Além dele Gente, se o Gustavo Não fosse um homem estável Eu não estaria aqui Ele não estaria lá Eu diante do trono Não existiria Há quase 25 anos Ele não se sente Ameaçado Por ela ganhar Mais do que ele Por ela ter mais Diplomas e títulos Em um mundo De valores tão invertidos Como a visão distorcida Do papel da mulher É da feminilidade Esta mulher águia Precisa lutar Contra a própria Independência E resistir A tentação De diminuir E desrespeitar A posição De liderança Ainda que mansa Que Deus entregou Ao seu marido De todas as suas realizações Você pode ser médica Você pode ser Presidente da república Você pode ser uma CEO Você pode ser tudo O que você quiser O seu casamento E os seus filhos São o seu maior sonho Realizado Uma das formas práticas Para demonstrar Que você o admira E devolver a ele As rédeas da família É pedindo É pedindo conselho Ouvindo E acatando O que ele tem a dizer Sem retrucar Cada vez Que a esposa Se deixar ser guiada Pelo marido Não questioná-lo Diante dos filhos Mas buscar E se submeter A opinião dele O seu fardo Vai ficar mais leve Você perceberá Que o seu coração Finalmente Vai cultivar A admiração Que deve ter por ele E os dois Vão funcionar Como uma dupla De encaixe perfeito O seu esposo Empoderado por ela Vai mandar mais E isso vai aliviar Ainda que na maioria Das vezes Ele decida fazer Do jeito dela Sem que isso O ofenda Eu me lembro quando Na nossa lua de mel Por isso eu disse Preste atenção Mesmo nos seus primeiros dias Nós mudamos de hotel Duas vezes Porque eu não gostei Da decoração do quarto Que vergonha Uma vez Ele me deu uma joia Achei tão feia Reformei o anel Que vergonha Hoje quando eu olho Para trás Eu percebo Quantas coisas assim Desonraram o meu esposo Pela minha crítica Pela minha falta De admiração E eu me lembro Quando entrei Nesse caminho Da submissão Nesse caminho Da minha rendição A liderança Devolvendo a liderança Ao Gustavo E a gente É claro Repetindo esses padrões Sempre tinha Desconforto Nas viagens Nas escolhas Que ele fazia E o Senhor me disse Nessas férias Você não vai Nem Querer saber Para onde Vocês vão Deixa ele escolher Tudo E você vai escolher Gostar De tudo Ele escolhe O tudo E você escolhe Gostar De tudo E ele se admirou Mas eu já estava No processo Gente Foram as melhores Férias da nossa vida Eu escolhi gostar E gostei tanto Que a gente voltou Para o mesmo destino E dessa segunda vez Uma prima Com a sua família Com seus filhos Da mesma idade Dos meus Foi também Ou seja Já era mais um ano De processo De caminhada De mulher virtuosa Ela no final da viagem Falou para mim Ciana Eu estou tão admirada Com você Como você é submissa Eu falei Eu? Ela falou Sim Eu falei Mas eu não tive Nem ocasião Para me submeter Ela falou Que não teve O tempo todo O Gustavo Mandava e você Eu quero te dizer Que a melhor coisa Que existe É essa leveza Da submissão Você entra Num processo De se render De se satisfazer De ser feliz O seu marido Se realiza Empoderado Por você E vocês dois Vão fazer uma dança Muito bonita Juntos A vida fica Muito mais gostosa Sim Ele tira o lixo Gente Ele lava a louça Ele cuida das crianças Ele não se importa Ele é cheio De compaixão Para os feridos Os necessitados Visita os doentes Ouve com paciência É um ótimo conselheiro De todos os tipos É o que mais Se assemelha Ao bom pastor Que dá a vida Pelas ovelhas Ele é como Jesus Que faz o trabalho Que ninguém queria fazer Lavou os pés Dos seus discípulos Ainda que não veja A vida Do topo De uma montanha Como comandante Nem com o foco Afunilado Intenso Como visionário O senhor estável Vive Com o pé Com o pé No chão E é a ponte Perfeita Entre os outros Dois tipos Que tem nele Um melhor amigo O homem estável Reflete a imagem De Deus Vamos dizer Ele é o mesmo Ontem Hoje E para sempre As palavras Chaves Deixa eu ver Quantas águias Temos aqui Quantas estão aqui Liberadas Para estudar Para fazer Sua pós-graduação Seu doutorado Pós-doutorado Para empreender Criar sua empresa E ganhar muito dinheiro Trazer dinheiro Para casa Sem ameaçar o marido Olha Você pode ser Tudo o que você quiser Viu Sem medo De estar Desonrando a Deus Não deixa A perspectiva De um outro casal Com outro perfil Te oprimir Não Você pode ser Tudo o que você Tem que ser Até mesmo Uma apóstola Na igreja do Senhor Vamos aplaudir As águias Aqui entre nós Pega as suas chaves Quais são as palavras Chaves As palavras Chaves Para a mulher Águia são Apreciar Admirar Honrar Respeitar E ouvir O seu marido E o conselho Para o homem estável O que você vai Chegar em casa E falar Ela manda mais Em mim Como é que você Quer Mande mais Em sua esposa Isso vai fazer Com que ela seja Muito feliz Muito feliz Gente Ela manda tanto Ela manda tanto Fora de casa Ela tem que chegar Em casa E ser mandada Alivia o fardo Gente Desfruta Ser liderada É bom demais Ainda mais Por um homem bom Como esse Olha Eu quero dar Para vocês A fórmula A ruína E a cura E a cura Vamos lá Nós temos a tela Da ruína O resumo Da ruína Da mulher Tola Vamos ler Juntas Não é a sua história E reverenciar A autoridade E governo Do seu marido A ruína Da mulher Elástica Esposa do senhor Visionário Ela vai arruinar O seu casamento Se não Seguir Acreditar E participar Como entusiasta Nos sonhos E visões Do seu marido A ruína Da mulher Águia Esposa do senhor Estável Ela pode arruinar O seu casamento Se falhar Em Apreciar Esperar Por ele E ser Agradecida Pelas Qualidades Agradáveis Do seu Marido Olha Eu quero abrir um parênteses aqui Porque esse estudo Tem muito mais Que eu gostaria de falar Tive que resumir Mesmo assim Não viu o tanto que eu estou falando Até bebi uma água Muitas mulheres águias Insatisfeitas Richosas E briguentas Desenvolvem Muitos problemas Psicológicos Muitos problemas De saúde Mental Muito Da nossa Cura Mulheres Da nossa Depressão Da nossa Insatisfação Com a vida Da nossa Mania de controle Vai ser curada Muitas As nossas doenças Vão ser curadas Problemas Hormonais Na meia-idade Porque imagina Você vai praticando A ingratidão Praticando O desgosto Quando chega Quando chega lá Com 20 20 e poucos anos De casada Aquilo estoura Num surto Não são todos Os casos Mas tem muitos Casos de mulheres Que a própria Palavra de Deus Ela é remédio Para a nossa alma Recebe essa chave Muitas mulheres Águias Levam o marido A falência Elas entram Num surto De espiritualidade Psicótica Começa a ter Um monte De revelação E faz o marido Com as profetadas Dela Chegar Ao fundo Do poço Destrói Muito da carreira Profissional Ministerial Dos seus Maridos Tenho certeza Que você está Lembrando de alguém Mas eu quero Que você lembre De você primeiro Combinado? Vamos lá Agora todo mundo De pé Porque agora Nós vamos ler O resumo Do nosso sucesso Porque nós somos Mulheres Sábias Vamos lá Vamos lá Em nome de Jesus A mulher Rainha Do homem comandante Pode curar O seu casamento Leia comigo Se tornando Sua rainha Adorada Honrando E obedecendo Todas as suas Palavras Ela vai agir Se vestir Falar De forma Que o agrade E honre Por onde Ela for Olha o resumo De sucesso Das mulheres Elástico Do homem Visionário Ela vai curar O seu casamento Fazendo o que? Renunciando Seus próprios Sonhos E aspirações E abraçando Seu papel Como ajudadora Do seu esposo Acreditando E estando Disposta A segui-lo Com participação Alegre Pelo caminho Que ele Tiver Escolhido E agora O resumo Da mulher Águia Do homem Estável Ela vai curar O seu casamento Alegremente Percebendo Que amigo Amante E companheiro Ela recebeu Verbalizando E demonstrando Sua gratidão Ativamente Quando ela parar De tentar mudá-lo Ele vai crescer Ela poderá Então Intencionalmente Assumir tarefas Que preencham O seu tempo E dar alegria Ao seu esposo Ao ver A produtividade Dela Eu quero terminar Dizendo que A combinação De tipos É maravilhosa E você precisa Tirar um tempo Para conversar Lá no seu GC Conversar No seu ministério A equipe Que você participa Contar para as pessoas Do seu trabalho Sobre essa descoberta Dos perfis Tão maravilhosa Se você quiser saber Que tipo de homem É o pastor Felipe Quem já sabe Um comandante Visionário E a sua pastorinha Mariana É uma rainha Elástica Se você quiser saber Quem é A pastora Renata Valadão A mãe Da Maria Da Ana Ela é uma Rainha Elástica Meu pai Quando se casou Ele disse Eu não quero Não Ela é uma Rainha Águia Uma rainha Águia Porque quando ele se casou Ele falou Eu não quero Uma pastora Eu quero Uma mulher Para cuidar De mim E dos meus Filhos Então ela É uma rainha Águia E a pastora Ana aqui na frente Quem eu sou? Uma águia Elástica Casada com Gustavo Que é o senhor Estável Visionário Senão ele jamais Teria Imigrado Do Brasil Né gente Queridas Conversem sobre isso Explorem mais isso O próprio Espírito Santo A própria unção Do Senhor Te ensinará Todas as coisas E eu quero Que você repita Uma oração Comigo Feche os seus olhos Respira fundo Aí no seu lugar Estenda as suas mãos Com essas chaves Que você recebeu Hoje Enquanto eu falava Os anjos do Senhor Estavam ministrando Aqui nesse lugar Agora pega essas chaves Fecha sua mão E coloca no seu coração E diga assim Senhor Deus Me perdoe Pela minha falta De sabedoria O que eu errei O que eu desfiz Me ajude A reconstruir Eu recebo O Espírito De sabedoria E de entendimento No pleno conhecimento De Cristo Jesus Me ajude A te honrar Honrando meu marido Pois na face Do meu esposo Eu vejo a face De Cristo Que eu seja Tudo O que o Senhor Me criou Para ser Plena Realizada Feliz O encaixe perfeito Para o meu marido Para abençoar Os meus filhos A minha descendência E ser sal Da terra E luz Do mundo Nesta geração Tão perdida Eu repreendo Agora pisa firme Todo o demônio Todo o espírito Familiar Que oprimia Minha mãe Que oprimia Minhas tias Que oprimia Minhas avós Minhas bisavós Minhas tataravós Eu resisto Que eles Fujam de mim Que eles Batam em retirada Do meu casamento Da minha casa Da minha família Eu escolho Ser a mulher Virtuosa Sábia Que o Senhor Já me capacitou Para ser E eu serei Feliz E os meus filhos E o meu esposo Serão felizes Pela graça De Deus Aplauda o Senhor Queridas Abençoo vocês Vocês possam Voltar para casa Decididas E que eu possa Ouvir ainda Muitos testemunhos Para a glória De Deus Aquelas que Destruíram Um casamento Pela sua tolice O Senhor Te dá uma segunda chance Faça diferente Se ainda É possível Se o seu Senhor Estável Ainda está Aí no mercado Quem sabe Até vai reconciliar Com ele Mas se não Recomece Entenda que a Bíblia Também te autoriza Isso Mas faça diferente Para você não errar Segunda Terceira E desacreditar Do casamento Amém